O que é que tu quer? O que é que tu quer? Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Aqui? Quer mamar? Quer mamar? Tá muito feliz. Meu filho do céu. Quer mamar? Então vai lá no berço mamar, vai. Vai lá no berço mamar, vai. Vai. Então deita. Deita aqui pra mamar, deita. Dá aqui pra mim, tá? Dá uma mamada. Dá aqui pra mim, dá. Dá pra mim. Dá uma mamada pra mim, dá. Dá. Dá pra mim. Não quer dar pra mim? Então mama. Tá bom.